Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se esse vídeo aqui pegar, ó, 15 mil likes até o próximo vídeo de Boruto ou Saruto, galerinha, a gente vai ter um episódio especial, tanto no Boruto quanto no Saruto, quem sabe o que pode acontecer. Ó, e se pegar, galerinha, eu vou fazer um especial de meia hora e também, ó, vocês tão vendo que os episódios são diferentes, né? Galerinha, eu solto o novo modpack do Boruto e do Saruto, porque, mano, olha o que a gente conseguiu fazer nesse episódio, galerinha, ficou muito, muito, muito bonito, sério. Dá uma reparada nas coisas que a gente vai conseguir fazer hoje, galerinha, aí vocês vão ver. Então, se pegar, eu vou soltar esse modpack pra vocês, mas tem que pegar, senão eu não vou soltar, galerinha, então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Hum, ai, mais um dia dormindo na sala, meu Deus do céu, eu odeio dormir na sala por causa do tio Sasuke, ai, mas pelo visto ele conseguiu arrumar, né? Ele conseguiu tirar aqueles jutos que ele fez dentro da minha casa, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi isso, ai, tá, ah, cadê os quadros da minha casa? Ai, meu Deus do céu, a Sarada vai matar ele! De que foi isso? O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Tá, a Sarada vai matar ele quando ver que ele perdeu todos os quadros que ela comprou. Ai, tudo bem, tá, deixa eu ver se ele tá por aqui. Cadê ele? Mas calma, eu tô me sentindo meio diferente hoje, como se eu conseguisse fazer o que eu bem entendesse. Meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, isso foi um ataque. Boruto! Tio Sasuke, cadê você? Eu escutei um ataque por aqui. É, eu também escutei, mas só tem um buraco. Tô aqui na frente da sua casa. Aqui, ó, aqui, ó, atrás, 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 atrás. Meu Deus do céu. Boruto! Mas, tio Sasuke, foi só um ataque. Eu sinto você um pouquinho diferente. Você também tá um pouco diferente, mas eu acho que você percebeu, não percebeu? Meu Deus, mas o que que foi isso aqui? O que que é isso? Não sei, aconteceu algum ataque aqui, eu não sei quem foi. Mas tá, isso não importa, parece que não tá aqui perto, porque eu não tô sentindo ninguém aqui perto. Sim, você tá sentindo você diferente hoje? Eu tô me sentindo como se eu conseguisse fazer o que eu quiser, sabe, tio Sasuke? Não sei, parece que eu acordei diferente, não sei, eu não tô conseguindo entender. Você quer ver o que eu consigo fazer? Eu aprendi uma coisa estranha. O que? Ó, presta atenção, tá vendo o meu Shidori, né? Sim, o seu Shidori é normal. Não, mas calma aí. Shidori! O seu Shidori ficou vermelho e tá... Meu Deus, ele é mais forte também? Presta atenção, tá vendo lá, longe de lá? Hã? Olha lá. Meu Deus do céu, Sasuke! Ele é muito poderoso, você não tem noção. Meu Deus, olha o que você conseguiu fazer! Como... E eu consigo agora, lembra de minha katana? Lembro. Hamotirasu! Oh! Você consegue fazer tudo isso agora, tio Sasuke? Consigo! Como você... Mas calma, eu tô sentindo que eu consigo fazer algumas coisas também. Peraí, ô, 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 Boruto! Oi! Atrás de você! Atrás de mim? Tem... 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 Isso aqui... Isso aqui é... É as Gogo Damas! Ai, ai! Não pode tocar nisso. Isso daqui não é aquelas bolas do Ramura ou do... Do Hagoromo? É isso mesmo, é isso mesmo, do sábio. Isso não pode encostar em ninguém, senão acaba... Matando não acaba? Sim. Ai, meu Deus do céu. Peraí. O que que aconteceu com a gente essa noite, tio Sasuke? Será que a gente realmente foi os escolhidos pra salvar o mundo ninja? Talvez é isso, eu escutei isso... Eu vou falar pra você uma coisa. O quê? O Ramura. O Ramura? Vem falar comigo. O Ramura? Veio. O que que ele falou? Ele veio falar que a gente é o escolhido mesmo. Então, quer dizer então que você, tipo, é a parte do Hagoromo e eu sou a parte do Ramura pra salvar esse mundo? Isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, mas... Ele deu... Ele deu mais poder pra mim por causa disso, talvez. Olha... Isso, tio Sasuke, eu consigo fazer! Vou... Isso. Isso. Meu Deus. Meu Deus do céu. Do nada, do nada. Eu achei que só meu pai conseguia fazer isso. Isso aí, eu... 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 Eu achei que só meu pai conseguia fazer isso. E na verdade, é o Hazen Shuriken gigante, tio Sasuke. Ô, 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 ô... Boruto. Oi. Se você concentrar mais o seu poder, o que que você consegue fazer? Ah, deixa eu... Tenta... Deixa eu tentar... Se eu concentrar todo o meu poder, calma... Calma... Tenta, tenta, tenta... Ah! Meu Deus! Ele tá girando! Tio Sasuke, é o meu... O meu Hazen, só que ele tá diferente. O Hazen Shuriken, eu sinto uma energia poderosa demais. Isso parece com... Parece com o meu... Ô, seu Shidori... Meu Deus do céu, olha isso, tio Sasuke! Meu Deus do céu! Que que é isso? Que... Que poder é esse? Ah! É... Tio Sasuke, você vai acabar quebrando a vila. Calma! Olha ali, eu fiz... Meu Deus, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Ah, e se o meu pai ver isso, ele vai te matar, tio Sasuke. Você quer que eu mostre só mais uma coisa? O quê? Você tá preparado pra ver o meu poder mesmo? O quê? Mostra! Vem comigo, então. Só que a gente tem que ir um pouquinho... Eu tenho que ir um pouquinho fora da vila, eu acho. Um pouquinho fora? Por quê? É... É porque esse poder é meio... Como eu posso dizer... Meio... Gigante, sabe? Vem cá. Então você tá com um poder... Não sei se você tem um poder tão grande assim, mas tudo bem. Vem cá. Ah... E se você ficar mais forte que eu, eu vou ficar mais... Eu vou ficar bravo. Não, calma. Pera aí. Vem. Vem cá. Então, o quê? O quê? Boruto? Oi? A gente vai ter que descobrir todos esses poderes novos. Ai, meu Deus, esses poderes... Sei lá, eu não sei se isso é bom, Erwin, mas acho que isso é bom, porque a gente vai conseguir salvar a vila e a terra do Kawaki dos inimigos dele. Lógico que é bom, né, Boruto? A gente vai... Ó, vou testar aqui mesmo. Pode ser? Pode, pode. Ah... Fica um pouquinho longe, fica um pouquinho longe. Tá. Amaterasu, ao máximo! Ah... Você... Você quebrou o chão, tio Sasuke. Sim, tá vendo? Você acabou de quebrar a entrada da vila, você sabia, né? Eu sei, por isso que eu falei pra não fazer lá dentro, entendeu? Ai, meu Deus. Ah, então aquela... Aquela explosão foi você no começo! Tio Sasuke! Ah, você me irrita, sabia? Ah, então foi você, né? Mas, tio Sasuke, olha isso. O quê? Olha esse outro Rasenga. É pequeno, mas eu vejo que tem muito chakra. Deixa eu ver o negócio... Você lança ele! Olha o tanto de Rasenga que eu consigo soltar o mesmo tempo! Meu Deus, a gente tem que testar em algum inimigo isso. Ah, é verdade, mas... Tio Sasuke... Tem mais uma coisa aqui. O quê? Eu consigo dominar meio que o elemento lava também, não sei. O elemento lava? Como assim? Ó, fica a pressa... Meu Deus! Deixa eu concentrar todo o meu chakra em mim. Ah! Ah, meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Olha aquela bola de chakra! Meu Deus! Meu Deus! Isso não pode ser verdade. Meu Deus! Que poder é esse? Meu Deus do céu! Eu tô impressionado com isso. Por que a gente tá com tanto poder, Tio Sasuke? Eu não sei também. Calma, calma. Deixa eu testar em você esse poder. Meu Deus! Vai me matar ainda. Ah, você não ficou super forte agora? É verdade. Tá, peraí. Peraí, eu vou me concentrar então, tá? Tá, então vai. Tô carregando chakra. Quando eu falar já. Três... Dois... Um... E... Pode ir, vai. Vai. Ai! Nossa! Meu Deus! Ela te jogou longe! Mesmo... Mesmo assim, deu muito... Ai, muito poder isso. Ai, meu Deus do céu. Esses poderes, Tio Sasuke. Ainda mais ter material de novo, meu. Tio Sasuke. O quê? Tio Sasuke. Você tá com o báculo do... Dos outros suksukis? Por que que eu tô com esse tanto poder? Não sei. Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu pegar só... Deixa eu entrar na água aqui, rapidão. Ai, meu Deus. Ai, não paro de queimar. Isso aqui é um amaterrazo, por acaso? Ai, eu acho que não, né? Eu espero que não, né? Eu acho que não, mas... Mas que fogo é esse que você conseguiu soltar? Não sei. Parece que ele não apaga. Eu não sei. É um negócio meio diferente. Mas, Tio Sasuke, o que você chamou isso daqui? O báculo dos suksukis. Eu lembro disso. O que que será que eu consigo fazer com isso? Peraí. Se eu não me engano... Tá vendo atrás de você, nas suas costas? Tô. É elas... As gogo-damas. Isso. Você... Eu acho que você consegue controlar elas com esse cajado. É... Mira naquela árvore lá em cima e tenta dar-lhe com ela. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Eu con... Eu consegui... Olha isso. Olha esse poder, Tio Sasuke. Olha isso. Meu Deus do céu. É como se eu conseguisse fazer o que eu quiser, Tio Sasuke. Meu Deus. Você consegue voar? Com isso? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com a gente? Será que realmente agora eu consigo controlar o poder do Ramura? Meu Deus. Eu acho que sim. E ele me deu tudo aqui. Ele me deu um poder também. Tô muito forte. Um poder não? Você viu o seu Amateratus? O que que ele fez? Sim. Meu Deus. Tio Sasuke, a gente não pode contar pra ninguém. Eu vi uma coisa muito estranha esses dias no espelho. O quê? Meus olhos pareciam que não estavam mais roxos. Ah. Tava que dor? Parecia que estava dourado. Sério? Sim. Ai, meu Deus. Tá, a gente não pode contar isso pra ninguém, Tio Sasuke. Porque se o Kawaki souber, a gente tá totalmente ferrado, entendeu? A gente vai deixar isso aqui um segredo. E quando ele vier pra cima da gente, a gente vai utilizar esses poderes, tá bom? Então a gente não pode contar... Atacar com tudo eles! Tio Sasuke... Lembra que você me falou que eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções? Eu sei, mas sei lá, eu tô transbordando de poder. Parece que eu consigo fazer o que eu quero. Tio Sasuke, você vai acabar derrotando tudo, vai acabar destruindo a gila, calma. É verdade. Calma, calma, muita calma, tá bom? Tá. Tá. Mas eu acho que esse Razen aqui, eu gostei muito dele, Tio Sasuke, olha isso. Olha isso. Meu Deus, ele é muito poderoso mesmo. Eu quero testar ele em breve, porque sabe em quem que eu vou testar isso? Quem? No Kawaki. Agora eu sinto que ele não conseguisse... E eu vou testar o meu Shidori também. Boa, Tio Sasuke, agora eu sinto que ele não consegue ganhar da gente. Não é possível que ele tá mais forte que a gente agora. Agora juntos poderemos destruir...